E aqui em São Paulo, o Estado registrou mais um recorde de óbitos por Covid-19. Beatriz Manfredini. Em meio às medidas de flexibilização, o Estado de São Paulo registrou um novo recorde de mortes por coronavírus nesta quarta-feira. Foram 389 óbitos nas últimas 24 horas, para um total de 11.521. O número de novos casos, no entanto, ficou abaixo do esperado. Foram 1.232 novas confirmações, chegando a mais de 191 mil ao todo. O secretário estadual da Saúde, José Henrique Guerman, diz que os números estão dentro do esperado pelo governo. No caso de óbitos, não. Ele vem por outro sistema e o número aqui está de acordo. E tivemos dentro daquilo que nós esperamos, do ponto de vista dos números. A secretária de Desenvolvimento Econômico disse que a previsão é de que o Estado registre de 15 a 18 mil mortes no total até o fim deste mês. Em relação ao número de casos, Patrícia Ellen ressaltou que o valor atual está acima das projeções, mas atribui a diferença ao aumento na testagem da população. Mas a boa notícia é que a nossa taxa de letalidade está caminhando para uma estabilização, porque o nosso número de óbitos está aqui no intervalo inferior das nossas projeções, que já foram revisadas para baixo. No cenário de óbitos, a gente está no limite inferior. No de casos, a gente está no limite superior, um pouco acima até, pela iniciativa de testagem e, em especial, com testes sorológicos. No início da semana, o governo anunciou que, pela primeira vez, houve um número menor de novas mortes semanais por coronavírus em comparação com a semana anterior. A diferença, no entanto, foi de apenas três óbitos.